Ao chegar em casa encontrei a mesma tão desarrumada Em seu corpo inteiro é um desespero, mas não vale nada Ao chegar em casa encontrei a mesma tão desarrumada Em seu corpo inteiro é um desespero, mas não vale nada Você ainda se lembra de quando a gente se amava Da nossa trota de beijos, sentado na calçada Você ainda se lembra de quando a gente se amava Da nossa trota de beijos, sentado na calçada Ao chegar em casa encontrei a mesma tão desarrumada Em seu corpo inteiro é um desespero, mas não vale nada Ao chegar em casa encontrei a mesma tão desarrumada Em seu corpo inteiro é um desespero, mas não vale nada Você ainda se lembra de quando a gente se amava Da nossa trota de beijos, sentado na calçada Você ainda se lembra de quando a gente se amava Da nossa trota de beijos, sentado na calçada Amor Se você não se lembra de mim Sou aquele amante muito apaixonado Se o trânsito não me impedir Aqui meia hora estarei do seu lado Ou levanto na minha bagagem O punhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou tentando te esquecer Me espreme no portão Arrume o quarto direitinho Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha O champanhe pra quebrar o clima E um batom de frango Porém se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Tô levando na minha bagagem O punhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou maluco pra te ver Estou tentando te esquecer Me espere no portão Arrume o quarto direitinho Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha O champanhe pra quebrar o clima E um batom de frangoesa Porém se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Porém se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Eu viro a mesa Eu viro a mesa A cor dos seus olhos Tem a cor de cristal Não é diamante Não cabe nada igual Este olhar E sedução Que me maltrata Esse jeito Que menina É que me faz Nascer de novo Perdoa-me Essa minha timidez Faltou coragem Faltou coragem Pra dizer que ia Mais uma vez Eu viro a mesa Eu viro a mesa Eu viro a mesa A cor dos seus olhos tem a cor de cristal, não é diamante, não cabe nada igual. Este olhar de sedução que me maltrata, esse jeito de menina é que me faz nascer de novo. Perdoa-me essa minha timidez, faltou coragem, faltou coragem pra dizer que te amo mais uma vez. Eu quero dizer muito obrigado por estar gravando aqui nessa. Eu já disse que é o doze que é o melhor cara do meu último. Um abraço a todos. Um abraço do Brasil. Quando olho nos seus olhos, vejo as lágrimas rolar. Às vezes eu te pergunto, amor, pra que tanto chorar? Quando olho nos seus olhos, vejo as lágrimas rolar. Às vezes eu te pergunto, amor, pra que tanto chorar? Senta aqui do meu lado, vou matar os seus desejos. Enxugue essas suas lágrimas, quero lhe cobrir de beijos. Pra que chorar? Pra que chorar? Pra que chorar? Pra que chorar? Se eu estou aqui pra te amar. Pra que chorar? 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 Se eu estou aqui pra te amar. Quando olho nos seus olhos, vejo as lágrimas rolar. As vezes eu te pergunto, amor, pra que tanto chorar? Quando olho nos seus olhos, vejo as lágrimas rolar. As vezes eu te pergunto, amor, pra que tanto chorar? Senta aqui do meu lado, vou matar os seus desejos. Enxugue essas suas lágrimas rolar. Enxugue essas suas lágrimas, quero lhe cobrir de beijos. Pra que chorar? 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 Se eu estou aqui pra te amar. Se eu estou aqui pra te amar. Se eu estou aqui para que chorar? Se eu estou aqui para me ajudar. Cada verso da canção Me escreve com emoção Lágrima de sentimento Sempre dormo no relento Sou um menino de rua Olhando pra lua Mais vazio por dentro Sou carente Sou carente Cadê mamãe, cadê meu lar? Eu peço a Deus pra me ajudar Quero paz, sigo em frente Sou carente Sou carente Cadê mamãe, cadê meu lar? Eu peço a Deus pra me ajudar Quero paz, sigo em frente Cada verso da canção Me escreve com emoção Lágrima de sentimento Sempre dormo no relento Sempre dormo no relento Sou um menino de rua Olhando pra lua Mais vazio por dentro Sou carente Sou carente Cadê mamãe, cadê meu lar? Eu peço a Deus pra me ajudar Quero paz, sigo em frente Sou carente Sou carente Cadê mamãe, cadê meu lar? Eu peço a Deus pra me ajudar Quero paz, sigo em frente Porque você stresso em frente Eu peço a Deus pra você Eu peço a Deus para você Música Quando o amor é bonito A gente se ama Quando o amor é lindo A gente se adora Eu vejo que a solidão Tá me aproximando Quando ela arruma as malas Pra ir embora Se o conselho fosse bom Seria vendido Perdi minha mulher por um amor bandido E por outra eu fui traído Se o conselho fosse bom Seria vendido Perdi minha mulher por um amor bandido E por elas eu fui traído Música Quando o amor é bonito A gente se ama Quando o amor é lindo A gente se adora Eu vejo que a solidão Tá me aproximando Quando ela arruma as malas Pra ir embora Se o conselho fosse bom Seria vendido Perdi minha mulher por um amor bandido E por outra eu fui traído Se o conselho fosse bom Seria vendido Seria vendido Perdi minha mulher por um amor bandido E por elas eu fui traído E por elas eu fui traído E por ela eu fui traído Eu o que eu fui traído E porilancia E por ela eu fui traído Vem perceber Ontem mesmo eu te vi, você não deu atenção Eu fiquei apaixonado, comandou no coração Te chamei pra conversar, você não quis nem saber Parece que já sabia, que a paixão era você Não faz tão pouco de mim, quem sorri pode chorar Se eu gosto de você, eu não sou culpado de me apaixonar Não faz tão pouco de mim, quem sorri pode chorar Se eu gosto de você, eu não sou culpado de me apaixonar Ontem mesmo eu te vi, você não deu atenção Eu fiquei apaixonado, comandou no coração Te chamei pra conversar, você não quis nem saber Parece que já sabia, que a paixão era você Não faz tão pouco de mim, quem sorri pode chorar Se eu gosto de você, eu não sou culpado de me apaixonar Não faz tão pouco de mim, quem sorri pode chorar Se eu gosto de você, eu não sou culpado de me apaixonar Se eu gosto de você, eu não sou culpado de me apaixonar Se eu gosto de você, eu não sou culpado de me apaixonar Se eu gosto de você, eu não sou culpado de me apaixonar Quando chega aquele dia, eu te espero no portão Com seu sorriso lindo, seu olhar de sedução Quando chega aquele dia, eu te espero no portão Com seu sorriso lindo, seu olhar de sedução Você chegou, balanceando meu coração Você chegou, com seu olhar de sedução Você chegou, balanceando meu coração Você chegou, com seu olhar de sedução Você chegou, balanceando meu coração Quando chega aquele dia, eu te espero no portão Com seu sorriso lindo, com seu olhar de sedução Quando chega aquele dia, eu te espero no portão Com seu sorriso lindo, com seu olhar de sedução Você chegou, balanceando meu coração 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 Você chegou, balanceando meu coração